Como candidato a deputado nas outras eleições, conheço cada pai, conheço cada rua, conheço a maioria dos anos. Não sei quem mora aqui e quem não mora aqui. Eu moro aqui e moro ali. Não sou filho desta terra, sou filho da corrente, eu vou escolher uma família. E, aliás, tem uma pequena frase que eu vi nas línguas, a mulher é que escolhe o lugar do meu amigo. A gente, eu escolhi uma cadeia para morar, para trabalhar, para viver. Isso é outra coisa, mesmo em digamos, em vontade, mesmo morando em Porto Aperto, que não era o município do Parabéns, que não era o município do Parabéns, que não era o município do Parabéns. E, aliás, o município do Parabéns, 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 o município do Parabéns. É por ela, com o nosso conhecimento, com a nossa experiência, que queremos fazer muito mais e melhor que todos os que estamos aqui, para festerem, principalmente, aos pesquisadores.